O programa Plante Mais foi colocado em ação e tem por objetivo incentivar o aumento da produção cafeira e cacaueira nos 52 municípios do estado de Rondônia. O programa executado pela Secretaria de Estado da Agricultura, a SEAGRE, e por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica de Extensão Rural, a EMATER, beneficiará agricultores e produtores da agricultura familiar. O programa Plante Mais que está distribuindo 5,3 milhões de mudas de café aos 52 municípios e mais 600 mil mudas de cacau. Isso é uma ação inédita em termos de quantidade de mudas de café e inédito em termos de cacau clonal, que é a primeira vez que o governo do estado está distribuindo essas mudas para os pequenos produtores da agricultura familiar. No total foram destinados para a Ex-Pigão do Oeste 90 mil mudas de café clonal, sendo que 70 mil delas ficarão no município e mais 20 mil serão destinadas para o distrito de Pacarana, além de mais 8 mil mudas de cacau clonal. De acordo com o Luciano Brandão, um dos diferenciais desse programa é justamente que parte dele é destinado para os povos indígenas. E uma particularidade aqui de Ex-Pigão é que também nós estamos atendendo os povos indígenas com parte dessas mudas, assim como a gente atendeu os indígenas de Guajaramirim, da região de Jiparaná e Espigão também está sendo contemplado. Mais ou menos em torno de 25 mil mudas de café que está sendo destinada para os povos indígenas aqui de Espigão. O governador de Rondônia garante que com essa distribuição de mudas de café e cacau, a produção agrícola irá fomentar ainda mais a economia. Nossa produção agrícola, que já cresceu muito, lá de 2018, 2019, era 9 bilhões. Agora nós já temos em negócios da agricultura 20,5 bilhões de reais em poucos anos. Isso fruto do trabalho dedicado de toda a equipe e também com, é claro, os municípios, todos juntos, governo, Estado e também a Assembleia Legislativa. Segundo o prefeito de Espigão do Oeste, para a distribuição dessas mudas serão atendidos alguns critérios e a intenção é que todos os produtores rurais sejam atendidos pelo programa Plante Mais. O critério é via e matéria e o município está entregando todos ao produtor. Nós encabeçamos essa parceria para que ele chegue lá na ponta. Não deixe de ser apenas um programa, um projeto, uma realidade. E o nosso produtor e nosso povo, nosso município, que vai ser beneficiado com isso. O Brasil é sustentado pelo agro. O agro é o nosso ponto de apoio, nosso forte, nossos empresários, mas a empresa não sobrevive, a loja, o restaurante, o posto, não sobrevive sem o agro. O agroindústria também é o nosso forte, porque o produtor precisa produzir para que haja a industrialização, enfim. Aí de onde vem os recursos para os municípios, para chegar até o povo, para melhorar a saúde, melhorar a estrada, melhorar a educação, enfim. O agroindústria também é o nosso país.